O Patinho Amarelinho Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viu o patinho vermelho O Patinho Vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou Viu o patinho verdinho O Patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo, ele ficou Viu o patinho amarelo O Patinho Amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul O Patinho Azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho O Patinho Vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho O Patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo, ele ficou Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Tchau.